Salve, salve acupunturistas! Sejam bem-vindos ao nosso programa Café com a Acupuntura, um programa onde nós discutimos sobre medicina tradicional chinesa e falamos sobre como a acupuntura pode promover inteligência emocional e como você pode usar uma linha terapêutica para ter resultados eficientes. Sejam muito bem-vindos, eu sou o professor Renner e hoje vamos falar sobre um caso clínico sobre cefaleia todos os dias. Então, já vai chegando aí que hoje vai ser incrível, incrível mesmo. E lembrando que nos dias 14, 15 e 16 de setembro nós teremos o Laboratório de Inteligência Emocional, que é um evento online gratuito na qual eu apresento para vocês uma metodologia muito específica na qual a acupuntura pode promover inteligência emocional, promover autoconhecimento, inteligência emocional, autocontrole das emoções. Se você tem interesse nesse tema, quer aprender técnicas mais avançadas de como a acupuntura pode melhorar as emoções, você precisa estar conosco, tá? Então sejam muito bem-vindos e vamos lá. Vou fixar o tema aqui para nós começarmos definitivamente. Café com acupuntura, é um caso clínico, caso clínico, cefaleia todos os dias. Vamos lá então? Vamos lá? Bater um papo sobre esse tema hoje? Então vamos lá. Show de bola. Ah, esqueci de fixar aqui. Show. Beleza. Ó, então vamos lá. Nosso paciente de hoje, do nosso caso clínico, é um paciente do sexo feminino, tá? É uma mulher. Desculpa, é um homem. É um sexo masculino, 46 anos de idade. 46 anos de idade, tá? Dores difusas na cabeça, tá? Então ele sente cefaleia todos os dias. Olha só, casos muito comuns, né? Está aparecendo muito casos de cefaleia diariamente no nosso consultório. Temos até um outro caso clínico de uma criança, acho que é de 12 anos de idade, que nós vamos discutir na semana que vem, também com crises de enxaquecas fortíssimas, tá? Precisamos ficar atentos a esses detalhes, até porque quadros de enxaqueca de cefaleia estão ligados a muitas questões emocionais, tá? Já teve no passado, né? Essa cefaleia diária, mas ele conseguiu controlar e ele relata que passou, tá? Ele conseguiu administrar essa dor e acabou passando, mas agora voltou, tá? Está intensa e todos os dias. Procurou um neurologista, fez uma ressonância neuromagnética, né? E apresentou uma lesão cerebral, tá? Apresentou uma lesão cerebral em cicatriz, tá? Então ele teve um trauma na cabeça um tempo atrás e isso cicatrizou, né? Numa lesão cerebral. O médico relata que não tem correlação essa lesão cerebral com as dores de cabeça dele, tá? Mas ele realmente tem essa cicatriz aí que pega em área de planejamento, memória e emoções. Então o neurologista falou que essa cefaleia dele vem por quadro emocional e passou um ansiolítico pra ele. Então ele está tomando um ansiolítico, tá? Ele parou as atividades físicas porque ficou desmotivado. Então quando ele faz atividade física, geralmente ele relata que as dores são mais intensas. Então isso acabou desmotivando ele a manter as atividades físicas, tá? Às vezes ele percebe que está sem dor, mas quando ele lembra da dor, né? Quando ele pensa nela, é como se ele sentisse que essa dor voltasse, tá? Então é um paciente muito indeciso, preocupado e tem pensamentos excessivos. Certo? Então olha só, nós temos aqui um quadro clínico, né? Bem diferente do que nós estamos acostumados, né? Um paciente do sexo masculino com dores de cabeça difusa, que ele teve uma lesão cerebral, está em cicatriz, mas que não tem correlação com essa dor, mas que quando ele pensa na dor de cabeça, ela vem com mais intensidade ou ela surge, tá? Então o paciente gera medo de pensar na dor com medo de que ele comece a sentir ela com mais intensidade. Olha só, o que que parece esse caso clínico? O que que parece esse caso clínico? Parece ser uma dor de cabeça realmente voltada para as questões emocionais, tá? Voltada para as questões emocionais. Então olha só, vamos entender esse processo aqui para nós fazermos o diagnóstico da língua. Olha só, esse é um paciente típico para a utilização dos protocolos do curso de inteligência emocional, porque tem muita emoção envolvida, né? Tem muita alteração que parece ser das emoções, inclusive o médico dele não achando a causa dessa dor de cabeça, acredita ser de cunha emocional, tanto é que passou ansiolítico para ele, tá? Então vamos lá, ó, o paciente vem apresentando cefaleia, cefaleia de área e de alta intensidade, que é um desequilíbrio do elemento madeira, tá? Que é um desequilíbrio do elemento madeira, certo? Juntamente com a cefaleia, esse paciente apresenta uma indecisão. Olha só que isso aqui é importante, tá? Isso aqui é importante. Além da indecisão, ele apresenta preocupação e pensamentos excessivos. Então olha aqui, que o quadro dele, né? É um quadro que tem apenas características emocionais e a física que tem é a dor de cabeça. Então olha só, pensem comigo, vamos raciocinar aqui a respeito desse caso clínico. Decisão, vamos falar de decisão. Quantas decisões nós temos que tomar por dia? Quantas decisões nós temos que tomar por dia? Você tem que decidir a hora que você vai levantar para o trabalho, o caminho que você vai percorrer pelo trabalho, se você vai de carro, se você vai de transporte público, se você vai pegar um táxi ou um Uber. Você precisa decidir a roupa que você vai utilizar. Lá no seu serviço você vai ter que tomar muitas decisões. Então, decisão é um processo extremamente importante, que é necessário para o ser humano diariamente. Diariamente. E a decisão, ela acontece na região do córtex pré-frontal. No córtex pré-frontal, que é a região aqui do sistema nervoso central, logo atrás da testa. Então, quando nós temos uma alteração do córtex pré-frontal, nós temos um comprometimento da decisão, do planejamento, da racionalização, da conscientização das emoções. Além de tudo, existem alguns fatores que são comprovados, que geram um processo inflamatório no córtex pré-frontal. E que diminui o poder de decisão, diminui o poder de clareza mental, diminui o planejamento e a racionalização e conscientização das emoções. E aqui, então, nós temos o açúcar. Açúcar. O açúcar branco auxilia um processo inflamatório no córtex pré-frontal, diminuindo o planejamento, a concentração e a decisão. E nós temos que entender também que alimentos muito densos, muito gordurosos, com muita quantidade, hipercalóricos, também são transformados em açúcar e também podem gerar esse comprometimento hipercalóricos. Então, massas, trigos, glúten. Então, se o paciente já tem um processo de indecisão, primeiro passo seria nós visitarmos a alimentação desse paciente para saber se está tendo algum comprometimento nessa região do córtex pré-frontal. Aqui, já vale lembrar que nessa região, o paciente tem uma cicatriz de uma lesão cerebral, então, possivelmente, essa lesão cerebral pode ter diminuído a capacidade de decisão desse paciente. Tem uma cicatriz, a lesão cerebral. Outro fator que nós precisamos correlacionar aqui. A decisão, ela vem pela atuação da vesícula biliar. Vesícula biliar. Então, se a vesícula biliar não tem uma boa característica energética, ela também pode gerar um processo de indecisão, porque a vesícula biliar auxilia a nutrição desse córtex pré-frontal. Então, olha só, temos algumas linhas aqui já para pensar. Temos algumas linhas aqui para pensar. E aqui, nós podemos fazer uma correlação que a decisão, ela ocorre pela vesícula biliar. Mas existe uma dupla de órgãos que trabalham juntos. Que é o fígado junto com a vesícula biliar. Que os dois juntos coordenam o elemento madeira. E que uma das patologias do elemento madeira é a cefaleia. Cefaleia. Que é a queixa principal do nosso paciente. Olha só, a volta que eu dei para que a gente pudesse falar sobre a cefaleia. E essa emoção, a indecisão, ela é sim importante nesse processo. Porque dela pode gerar, então, vários outros processos. Então, pensem comigo aqui. Que um paciente indeciso... 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 Que ele não consegue tomar uma decisão frente às coisas que ele precisa ter esse processo. Se ele é indeciso, isso aqui começa a gerar o quê? Você precisa tomar uma decisão e não consegue. Começa a gerar... Frustração. Quando você fica frustrado, quando você tem um processo de frustração, isso começa a te deixar com raiva. Isso começa a te deixar com raiva. Nossa, eu preciso decidir, não consigo. Mas que raiva. Deixa raiva. E a raiva, então, pode se desdobrar, não estou falando que nesse caso tem esse desdobramento. Mas ela pode se desdobrar em mágoa e rancor. Mas independente se ela chega na mágoa ou no rancor, nós precisamos entender que a indecisão gera frustração que gera raiva. E a raiva é uma emoção que atua diretamente onde? No fígado e na vesícula biliar. Gerando o quê? Quando a raiva atinge o fígado e a vesícula biliar, qual o desequilíbrio que ele gera? Então, quando nós temos um processo de raiva, é como se energeticamente o fígado vibrasse. Fisicamente o fígado não vibra, mas energeticamente é como se o fígado vibrasse. Então, nós temos aqui um fígado. E o fígado coordena qual energia? Coordena o sangue. E o sangue é a junção da energia yang e da energia inti. Então, quando nós temos um processo de raiva, é como se o fígado vibrasse. Quando o fígado vibra energeticamente, ele consegue dissociar essas duas energias. Ele consegue dissociar essas duas energias. Essas duas energias estavam circulando no sangue. Só que agora, a energia yang por ser mais densa, ela gera uma estagnação. A princípio de ti e depois de sangue. E a energia yang, por ser mais leve, mais rarefeita, mais volátil, ela se acende. Acende para onde? Acende para trapézio, contraindo trapézio. Se contrai trapézio, ele contrai o ombro, pode gerar dor no ombro. Aumenta a quantidade de energia yang na mente. Se aumenta energia yang na mente, gera pensamentos excessivos. Se gera pensamentos excessivos, muita energia yang na mente, vai gerar o quê? O consumo da madeira. Patologia cefaleia. Cefaleia. Show? Pessoal, vocês estão conseguindo entender isso aqui? Está sendo claro para vocês? Porque olha só o nível que nós vamos chegar. Estamos falando de uma indecisão, gerando frustração, gerando raiva, que acaba dissociando a energia yang do fígado. A energia yang, por ser mais densa, gera uma estagnação. A estagnação, então, gera o quê? Uma preocupação. E a energia yang, por ser mais rarefeita, mais leve, se acende para a mente, gerando pensamentos excessivos. Gerando muita energia na mente, gerando, então, o consumo da madeira que desencadeia a cefaleia. Certo? Então, olha só. O nível que pode ter uma estagnação de ti. Que pode gerar uma estagnação de sangue. Pode ser que ainda não tenha, mas se manter os desequilíbrios, isso vai chegar lá. Então, olha só para que vocês consigam acompanhar mesmo o raciocínio. O paciente chega com cefaleia todos os dias e ele fala que ele é indeciso, preocupado e tem pensamentos excessivos. Então, vamos lá. A indecisão gera frustração, gera raiva. A raiva deixa o fígado energeticamente vibrando. A vibração do fígado gera uma dissociação da energia yang e da energia yang. A energia yang mais densa vai gerar uma estagnação de ti, que ocasiona a preocupação. Essa dissociação da energia yang também aumenta a energia yang para o fogo, lá na mente, gerando pensamentos excessivos. Que vai gerar um aumento da energia yang, consumindo a madeira, gerando a cefaleia. Show? Pegaram aí? Pegaram aí? Então, basicamente, pela anamnese, pela fisiologia energética, nós podemos pensar num desequilíbrio de uma indecisão, que é uma indecisão, gerando uma estagnação de ti e uma ascensão da energia yang, que está consumindo a madeira, gerando a cefaleia. Podemos ir mais longe um pouco? Podemos. Cada um dos elementos tem uma necessidade. A necessidade da madeira é de liberdade. Liberdade. Se o elemento madeira tem necessidade de liberdade, mas a própria indecisão dele não deixa ele ser livre, a madeira tem necessidade de liberdade. Se a própria indecisão do paciente não deixa ele ser livre, vai gerar um processo de estagnação de energia. Então, a terra interferindo na madeira, tirando a liberdade dela. Por quê? Porque a terra, ela gera uma estagnação. Quando ela gera uma estagnação, a madeira não consegue entrar com as suas raízes muito fortes na terra, para tirar os nutrientes, para ela crescer, para ela ter uma expressão. Então, além dela não conseguir gerar um processo de extroversão, de fala, de comunicação, ela começa a gerar insatisfação. Vai ficando insatisfeita, vai ficando fechada, porque ela não consegue crescer, não consegue se expressar. Certo? Então, são duas questões que estão diretamente ligadas a esse processo de sefalae. De sefalae. Show? Fez sentido para vocês? Vocês conseguiram visualizar isso? Sim ou não? Passar em perceber ou não? Show? E agora, então, eu vou colocar a foto da língua dessa paciente, para nós avaliarmos. Desse paciente. Essa é a língua do nosso paciente. Essa é a língua. Vamos fazer aquela avaliação? Um passo a passo? Primeiro, tem saburra essa língua? Tem saburra? Sim ou não? Se tem saburra, qual é a cor dessa saburra? É uma saburra mais branca ou mais amarelada? Ou é ausente? Como vocês avaliam a saburra dessa língua? Vocês veem ela sem saburra? Ausente de saburra? Parece que tem uma leve camada, né? Uma camada fina. Parece que tem uma leve camada de saburra. Não é saburra grossa, mas principalmente aqui no centro, você consegue ver mais intensamente, mas ela pega toda a língua do paciente. É uma saburra fina. É uma saburra fina, fina e branca. Mais para a branca. Show? É uma saburra mais fina e mais branca. Mas é bem leve. Segundo fator que nós vamos avaliar nessa língua. Nós vamos avaliar a cor dessa língua. Qual que é a cor dessa língua? Ela é mais vermelha? Ela é mais pálida? Ou ela é mais arrocheada? Ela é mais vermelha? Mais pálida? Ou mais arrocheada? Como vocês conseguem ver a cor dessa língua? Mais vermelha? Pálida? E aí? É vermelha? É pálida ou é mais arrocheada? Vermelha. O que vocês acham? Ó. Vamos lá. Perfeito. Perfeito. Era mais ou menos o que eu tinha visto, Nicole. Ó. Ela é uma língua mais vermelha. Mas vocês conseguem perceber na lateral aqui da língua e lá na ponta? Umas regiões mais escuras? Mais arrocheado? Vocês conseguem perceber isso ou não? Ó. Principalmente na lateral que tem, que está mais próximo da tela, tá? Ela é mais arrocheada. E a ponta também aparenta estar mais arrocheada. Vocês conseguem visualizar isso? Então, é uma língua vermelha. Com sinais de arrocheado nas laterais. Certo? Depois, nós vamos avaliar as alterações de forma dessa língua. Essa língua, ela tem fissura? Ela está edemaciada? Ela está volumosa? Ela está desviada? Aparentemente desviada a gente não consegue ver aqui, né? Será que ela estaria trêmula? Também não dá pra ver porque é uma imagem, né? Mas isso é o que nós avaliamos nas alterações de forma. Ela está denteada? Ela está denteada? Aparentemente, parece que não tem fissura. Aparentemente, parece que não tem fissura. Mas ela está edemaciada? Ela está denteada? E a Nicole falou que ela está trêmula. Que ela está trêmula. Porque é o paciente dela e ela sabe. Mas pela imagem não dá pra ver. Então, ela está denteada. Tem marcas de dentições nas laterais. E ela está edemaciada. E ela está trêmula. Volumosa. Perfeito? Por fim, nós vamos avaliar o quê? Nós vamos avaliar a umidade. Essa é uma língua mais seca ou uma língua mais úmida? Essa é uma língua mais seca ou uma língua mais úmida? Vocês conseguem ver brilho nessa língua? Ou ela é mais seca? Olha bem na ponta e nas laterais dela. Parece que tem um brilho. Parece que tem um brilho. Parece que ela é seca no centro. E nas laterais e na ponta, parece que tem um certo brilho. Então, vou colocar aqui úmida nas laterais. E parece que seca no centro. Certo? Então, essa é a nossa avaliação da língua. Tá? Úmida nas laterais e na ponta, né? Exatamente. Certo? Então, aqui, vamos fazer a tradução. Se ela tem uma saburra fina e branca, tem frio. Tá? Se ela está vermelha, ela tem calor. Então, peraí. Temos ali uma síndrome mista. Tá? Tem ali uma síndrome mista. Certo? Eloísa, se você passar o dedo para baixo, vai ficar só dois comentários. Então, dá para você ver melhor a foto da língua. Tá? Se você passar o dedo um pouquinho para baixo, assim, não em cima dos comentários que eles vão descer. Mas um pouquinho na tela acima dos comentários e descer, vai ficar só dois comentários. Tá? Ver se dá certo. Então, aparentemente, tem uma síndrome mista. Lógico que tem mais calor do que frio. Tá? Arrocheado nas laterais. Então, tem uma estagnação de sangue no fígado e na vesícula biliar. Se ela está edemaciada, ela também tem uma estagnação de ti do vaso. Se ela está denteada, ela tem uma estagnação de ti do fígado e da vesícula biliar. Ó, percebem a diferença de estagnação de sangue e de estagnação de energia do fígado e da vesícula biliar? A estagnação de sangue nós vemos através da cor, né? Do arrocheado. A estagnação de energia nós vemos através do denteado. Tá? Questões interessantes aqui. Diferenciar a estagnação de sangue e a estagnação de energia do fígado e da vesícula biliar. Se está trêmula, ela tem uma irregularidade, né? Ela tem vento. Se está úmida na lateral e nas pontas, ela tem uma deficiência da energia ianti, do pulmão, do fígado, da vesícula biliar e pode ter até do coração. Dependendo se estiver bem até ali na pontinha, tá? Se ela está seca no centro, ela tem calor no centro. Perfeito? Então, isso aqui foi o que nós encontramos. São essas características que nós encontramos no nosso paciente. Certo? Então, encontramos os achados e traduzimos isso para os padrões sindrômicos. Agora, nós precisamos chegar no maior desequilíbrio. Qual que é o maior desequilíbrio? O que mais chama a atenção na língua desse paciente? O que mais chama a atenção na língua desse paciente? É a sabor fina e branca? É a cor vermelha? É esse arrocheado nas laterais? É essa estagnação de energia do edemaciado? É o denteado? É ela estar trêmula? É ela estar úmida ou seca no centro? O que mais chama a atenção? O que mais te chama a atenção nessa língua desse paciente? Parece que não tem algo assim, gritante aos olhos para falar assim, Nossa, você bate o olho, você vê isso. Mas, de todas essas características, o que mais chama a atenção é ela estar edemaciada, volumosa e arrocheada nas laterais. Certo? E a Nicole até confirmou aí, ó. Velumosa e laterais arrocheadas. Então, bateu aqui com o que aparentemente, né, nos mostra isso. A Júlia também falou, né, arrocheada nas laterais. Show? Então, isso é o que mais chama a atenção, apesar de não ser uma característica tão gritante. Mas olha só que vai fazer muito sentido agora. Vai fazer muito sentido agora. Ó, vamos lá. Vamos lá. Então, ó, é um paciente que apresenta calor, calor, que mais chama a atenção é o calor, apesar de ter um pouco de frio. Mas é um paciente que tem calor, calor interno, tá? Mas o que mais chama a atenção é uma estagnação de Ti, de energia. Bate com o que nós tínhamos pensado aqui, estagnação de Ti, bate. Mas ele também tem uma estagnação de sangue. Olha aqui, nós tínhamos até colocado aqui como um possível padrão de desequilíbrio. Então, também tem uma estagnação de Chuê. Olha só. Todos os desequilíbrios energéticos que nós tínhamos comentado, acabou batendo aqui no nosso paciente, na descrição da língua dele. Lógico que ele tem outros fatores, né? Ele também tem uma deficiência da energia antiga do pulmão, que pode gerar um nível de insatisfação, de tristeza. Pensa, pensa o paciente que tem dor de cabeça todos os dias. Será que ele não poderia ter uma tristeza ou insatisfação? Ele não colocou aqui. Mas com certeza pode. Com certeza pode. Tá? Então, olha só que interessante. Porque bate muito. Então, basicamente, essa cefaleia desse paciente, ela está vindo por conta de quê? De um processo de indecisão. De indecisão. A indecisão realmente dele está gerando uma estagnação de energia, uma ascensão da energia Iã, que acaba consumindo a madeira, gerando a dor de cabeça. E essa estagnação de energia acaba reverberando numa estagnação de sangue, porque se tem estagnação de energia, o sangue não circula. E como nós comprovamos que realmente existe uma dissociação da energia e da energia Iã? Através da língua. A língua desse paciente está trêmula. Faz sentido pra vocês? Faz sentido? Vocês conseguiram compreender esse caso desse paciente? Porque agora nós vamos entrar no tratamento. Nós vamos entrar no tratamento. Mas antes de entrar no tratamento, como você, que está aí, trataria esse paciente? Como você trataria esse paciente? Nicole, você que conhece o paciente, faz sentido isso? É basicamente isso mesmo que o paciente tem? Ou você consegue ver uma linhagem diferente? Pode mandar aí. Manda brasa. Manda brasa. Enquanto a Nicole responde, como vocês tratariam esse paciente? Olha, dos pilares pra você ter resultados eficientes com a acupuntura, é avaliação, fisiologia energética, diagnóstico energético. Isso aqui nós fizemos. Agora o protocolo. Qual linha terapêutica que você usava? Usaria? Show. A Nicole falou tudo, até da frustração. Maravilha. Tá vendo que se você consegue entender de fisiologia energética, mesmo o paciente não falando que tem frustração, nós conseguimos pegar a frustração aqui por conta da indecisão que ele falou e da cefaleia que ele tem? Viu que incrível isso? Show de bola. Show de bola. Como vocês tratariam esse paciente? Vamos lá. Vamos. Vaso maravilhoso. Qual vaso maravilhoso nós poderíamos usar nesse paciente? Ou quais vasos maravilhosos vocês poderiam usar nesse paciente? Quais pontos de indicação? É um paciente que ele tem estagnação de energia e estagnação de sangue. Então o que nós precisamos fazer? Se o paciente tem estagnação de sangue, estagnação de energia e excesso de calor, nós precisamos traçar objetivos. Quais são os objetivos? Diminuir o calor, diminuir a estagnação de energia, diminuir a estagnação de sangue. Ou seja, colocar para circular. Então, qual vaso maravilhoso nós poderíamos usar? BP4 com o CS6. O BP4 vai auxiliar a estagnação de Ti, diluindo ela. O CS6 vai coordenar o calor. Além de ser uma dupla de vasos maravilhosos que atuam nas emoções. Esse quadro é um quadro de alterações emocionais? Sim. Esse BP4 vai auxiliar na preocupação. O CS6 vai auxiliar nos pensamentos excessivos. Mas só esse? Não. Eu posso mesclar com o BB41-TA5. BB41-TA5. O BB41-TA5 vai auxiliar na circulação de energia, melhorando a estagnação de sangue. E o TA5 também vai trabalhar no calor. Você tem dificuldade em trabalhar os vasos maravilhosos? Eu tenho uma aula só sobre vasos maravilhosos. Se você tem dificuldade e quer aprender mais sobre vasos maravilhosos, me mande um direct ao final da live que eu te mando uma aula só sobre vasos maravilhosos. Para você entender esse processo aqui, como selecionar os melhores vasos maravilhosos para o seu tratamento. Tá? Então, depois me mande um direct lá que eu te mando. Então, posso associar esses dois vasos maravilhosos. Mas eu ainda preciso continuar com os meus objetivos, que é diminuir a estagnação de energia. Então, pontos como o BP6 e o BP9 auxiliam na diluição da energia. Qual é o outro objetivo que eu preciso? Melhorar a circulação de energia. Quem que melhora a circulação de energia? F3. Quando você associa o F3 com o IG4, o IG4 descende a energia e anki se acendeu. Esse paciente tem ascensão da energia e an? Tem. Olha lá. Dissociou a energia e an. Tá? Então, tem ascensão. O IG4 descende a energia e anki. E o F3 melhora o acoplamento dessas duas energias para elas voltarem a circular. Então, F3 com o IG4. Além do IG4 melhorar a cefaleia, melhorar a constipação intestinal, melhorar toda a síndrome de cabeça. E o F3 também auxilia nesse processo da dor de cabeça. Tá? Mas ainda tem outro objetivo que é diminuir o calor. Então, para diminuir o calor, você pode usar C3, que vai diminuir os pensamentos excessivos, C7 e R2, para diminuir o calor. Então, olha só. Se você tem uma boa avaliação, entende de fisiologia energética, entende do diagnóstico energético, e você traça os objetivos do tratamento, a seleção dos pontos vai ser tranquilos para você. A seleção dos pontos vai ser com segurança. Você vai ter segurança para tratar esses desequilíbrios do seu paciente. Tá? Então, aqui nós temos já uma linha terapêutica. Quer potencializar os resultados? Pode fazer uma crânio-puntura no ponto A1. Por ser uma síndrome neurológica, uma cefaleia todos os dias, ela já pode estar virando enxaqueca, você pode associar com o cérebro, cerebelo e gânglios da base. Que também auxilia no melhora da cefaleia. Percebem? Show! Olha aí, protocolo pronto. Protocolo montado. Mas é um protocolo exclusivo para a cefaleia? Não. É um protocolo para esse paciente de 46 anos de idade que tem essas queixas. pode ser que nós temos outro caso de enxaqueca, de cefaleia todos os dias, mas que o paciente não é indeciso. O paciente tem uma deficiência de energia e iã. Aí você vai ter que mudar totalmente os objetivos e os tratamentos. Percebem o quanto é importante ter a avaliação, entender de fisiologia energética e o diagnóstico energético? É isso que vai determinar os seus melhores resultados. Os seus melhores resultados. Show? A Fernanda está aí também. Maravilhoso. Ó, então lembrando, quem quiser aula de vasos maravilhosos, me mande um direct no final da live que eu mando para vocês. Tá? R2 teria que ser usado junto com R3 porque o R2 resfria muito ou não é sempre necessário? Não é sempre necessário, tá, Karen? Por que que não é necessário? Porque aqui o paciente tem muito calor. Um excesso de energia e iã muito grande. tanto é que esse excesso de energia e iã já gerou estagnação de sangue. Estagnação de sangue. Tá? Então, precisamos retirar o calor. Agora, se fosse uma síndrome mista muito importante, que o paciente tivesse uma saburra muito densa, branca, tá, aí sim eu poderia usar o R3 juntos. Mas não necessariamente sempre você vai ter que usar usar os dois juntos. Tá? Poderia acrescentar o estômago 36? Pode. Você poderia acrescentar o estômago 36, o IVC12, para melhorar também essa estagnação. Tá? Outro fator muito importante, nós falamos muito lá no começo dessa aula, que é se tem estagnação de ti e a decisão, né, o paciente é indeciso, e a decisão acontece-se no córtex pré-frontal e o córtex pré-frontal sofre um processo inflamatório através da alimentação, nós precisamos juntamente orientar o paciente a melhorar a alimentação dele. Se não, vai continuar gerando estagnação de energia, vai continuar gerando a ascensão da energia yang-chi, vai continuar mantendo a indecisão, preocupação, pensamentos excessivos, dor de cabeça. Ah, professor, mas por que que esse paciente, então, quando ele pensa na dor, a dor volta ou piora? Porque se ele pensa, ele aumenta a energia yang da mente. E às vezes, ele não está conscientizando da dor. mas quando ele aumenta a energia yang da mente, chega mais energia no córtex pré-frontal e ele raciocina, racionaliza a dor. Aí, ele sente a dor. Certo? E atividade física também, né? Porque atividade física auxilia na diluição da energia. Isso aqui sempre vai estar correlacionado, tá, pessoal? Atividade física, alimentação sempre vai estar ligado. Estou falando mais para gerar esse nível de consciência em todos nós. Tá? Ah, professor, esse quadro, esse caso clínico, um caso clínico de muitas características emocionais, teria outra forma de tratar esse paciente? Teria. É a que eu mais recomendo. Os protocolos do curso de inteligência emocional. Protocolos do curso de inteligência emocional. Por que não fazer uma dessensibilização das emoções desse paciente, já que a dor dele vem por características emocionais? Faça o gestacional. Faça a limpeza das emoções desde quando ele estava no ventre da mãe dele. Pode ser que tenha alguma coisa correlacionada? Pode. Então já faço. Não sei. Não conheço a mãe dele. A mãe dele não falou. às vezes não contou nem para ele. Às vezes está lá no inconsciente e eu faço essa limpeza. E essa limpeza pode trazer a consciência? Pode. Mas pode não trazer também ser limpa. Gestacional. Depois eu vou fazer o quê? Depois eu vou trabalhar a madeira. É a indecisão que está gerando tudo isso aqui. Madeira? Melhorar a decisão. Nossa, professor, mas ele tem uma atividade diminuída no córtex pré-frontal. Posso fazer discernimento? Posso fazer clareza mental? Deve. Deve. Posso associar a madeira com discernimento e clareza mental. Show de bola. Ah, professor, mas essa indecisão dele gerou uma estagnação de energia. Faço da terra. Ah, professor, mas essa indecisão gerou dissociação da energia e a energia subiu, está gerando excesso de pensamento. Faço fogo. Olha só a linha terapêutica do curso de inteligência emocional acontecendo aqui para gerar um resultado ainda mais incrível. Faz sentido para vocês? Faz sentido para vocês? Ah, professor, mas eu tenho dúvidas se esses protocolos do curso de inteligência emocional são tão bons assim. Faça esse protocolo em duas, três sessões e depois faz três sessões isso aqui e vê o resultado. O que é que traz mais resultado ou não? Eu já nem perderia tempo aqui, ó. Ia direto para cá. Direto para cá. Por quê? Porque esses objetivos aqui, ó, de diluir a energia está incluso aqui na terra. Aqui de circular está incluso na madeira. Inclusive de melhora da decisão de tirar o calor está incluso no fogo. Ah, professor, quero acrescentar fitoterapia que melhora a decisão ao cachofra. Trezentas miligramas. Toma pela manhã melhora a decisão. ao cachofra, trezentas miligramas. Ah, professor, não conheço os protocolos do curso de inteligência emocional ainda. Quero um ponto que melhora a decisão. VB 40 e VB 14. São pontos que melhoram a decisão. Não tem escapatória. O resultado do seu paciente precisa acontecer. show? Faz sentido? Explodiu a mente aí ou não? Explodiu a mente aí ou não? Explodiu a mente aí ou não? Incrível esse caso clínico, né? Então, olha, reforço o convite e preciso de vocês. Convidem seus colegas acupunturistas para o Laboratório de Acupuntura na Inteligência Emocional. O laboratório vai acontecer nos dias 14, 15 e 16 de setembro às 8 horas da noite ao vivo. Aulas fechadas comigo, então você precisa fazer a sua inscrição. Corra lá no link da minha bio, corra lá no link da minha bio, faça a sua inscrição, convide seus colegas acupunturistas para participarem desse evento, tá? É 100% online, é 100% gratuito. Lá eu quero te mostrar como esses protocolos podem fazer toda essa magia de melhorar o autoconhecimento, o autocontrole das emoções e promover a inteligência emocional melhorando questões físicas, tá? São técnicas avançadas para que você possa melhorar as emoções do seu paciente e ter resultados fantásticos, resultados incríveis, resultados eficientes com a acupuntura, tá? Lá eu vou mostrar como você vai ter segurança para avaliar, entender de fisiologia energética, entender de diagnóstico energético para você selecionar os melhores pontos de acupuntura para os seus pacientes. Então, convide seus colegas, faça a sua inscrição, quem quer aula de vaso maravilhoso me mande um direct que eu te mando, tá? Se você não encontrar o link para fazer a sua inscrição me mande um direct também que eu te mando, beleza? No mais, vou tirar foto do quadro, postar ele lá no canal do Acupunturista no Telegram. Então, se você não faz parte da comunidade do Acupunturista no Telegram, faça, porque vale a pena lá eu posto conteúdos diários sobre medicina tradicional chinesa. No mais, nos vemos a qualquer momento, tá? Semana que vem teremos lives todos os dias às 8 horas da manhã, tá? Todos os dias. Então, se você tem alguma dificuldade, tá? e queira aprender mais semana que vem de segunda a sexta-feira teremos o café com a acupuntura todos os dias às 8 horas da manhã. Então, aguardo vocês. Beleza? Um grande abraço para vocês e até semana que vem. Um grande abraço e tchau, tchau.